Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te ensinar a assistir Global Vivo, então presta bastante atenção aqui o quanto é fácil e rápido pra você conseguir assistir a sua Global Vivo. Pra isso pessoal, antes de qualquer coisa, se inscreva-se no canal, curta o vídeo, pra você ficar por dentro de todas as notícias e novidades aqui deste canal e você ficar por dentro de tudo. E hoje eu vou te ensinar aqui, assim como muitas pessoas conseguem assistir Global Vivo aqui através dos meus vídeos, então eu quero te ajudar você também conseguir assistir Global Vivo. Pra isso, se inscreva-se e curta o canal aqui, beleza? Pra você ficar por dentro de realmente todas as notícias, beleza galera? E é muito fácil mesmo, vocês não vão ter dúvidas se vocês acompanharem tudo que eu vou ensinar aqui pra vocês, tá bom? Não tem erro galera, então mano, se inscreve aqui embaixo já, curte o vídeo, porque mano, assim como eu ajudei várias pessoas, eu quero te ajudar também, tá bom? Então pra isso, segue o espaço certinho aqui do vídeo, que não vai ter erro, tá bom galera? Mas é o seguinte galera, mano, vamos lá, olha o tanto que é simples, se vocês seguirem os passos do vídeo, não tem erro, tá bom? Basta isso fazer tudo certinho, que não tem erro mesmo, enfim galera, vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Muito obrigado aí, até uma próxima, valeu, falou e fui galera, tamo junto!